A primeira fase do programa Mais Asfalto já começou, com um investimento de 5 milhões e 400 mil reais. Os serviços estão a todo vapor para recuperar o asfalto de ruas e avenidas. Na HPAMA, a Força Tarefa está em ação para melhorar a mobilidade. E tem obras na Vila Comercial, Vila Maringá e região. Vila Maringá e região também serão contempladas. Um total de 90 mil metros quadrados de recapiamento e pavimentação. Nos próximos meses, as obras vão chegar a vários bairros da cidade. É a Prefeitura de Jundiaí com mais asfalto no seu bairro.